O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, o sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Oh, sol, vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai